Nos últimos anos, a mulher, ela está ocupando muito espaço no mercado de trabalho. As mulheres estão ocupando muito espaço. Antigamente, a mulher trabalhar era uma coisa mais rara, mas hoje as mulheres estão trabalhando muito e todo mundo quer trabalhar fora. Ninguém gosta de trabalhar de doméstica, ninguém gosta de, sabe, as pessoas querem trabalhar fora. Agora, o que acontece é que os homens, com a mesma disposição que as mulheres foram para o mundo do trabalho, os homens ainda não foram para o mundo da cozinha. Os homens ainda não aprenderam a compartilhar com as companheiras mulheres o serviço de casa, o lavar, o passar, o cuidar das crianças, o fazer um dengo no filho quando está doente. Ou seja, então tudo isso é um processo de educação que se Deus ajudar, a gente vai conseguir nos próximos anos.